Eu quero ver quem vai vir aqui me ajudar a colocar todos esses livros no lugar, gente, porque, meu Deus do céu, Deus que me ajude, eu que lute, porque a bagunça tá feita. Oi, oi, gente, eu sou a Yasmin, sejam bem-vindos ao canal Literarte. Minha estante está toda desfalcada, especialmente de cá, meu Deus, porque eu vim mostrar pra vocês hoje todos os meus livros de capa dura. Pois é. Eu achava que eu não tinha muitos assim, não, né? Na minha cabeça era tipo, ah, eu devo ter um ou outro, mas eu tenho muitos. Eu vou, inclusive, contar depois antes de guardar. E eu tô chorando só de pensar em guardar, no trabalho que isso vai dar. Pelo menos pra tirar da estante, minha irmã me ajudou, né? Vamos ver se eu consigo convencer ela a me ajudar a guardar também. Antes, então, de eu mostrar todos esses livrinhos pra vocês, deixe seu like, se inscreve no canal. Me acompanhe lá na Twitch. Na Twitch eu faço lives todos os dias, de segunda a sexta, a partir de nove e meia da manhã. E outra vez, importantíssimo, caso você tenha assinatura da Amazon Prime, se inscreve no meu canal da Twitch de graça. Você consegue fazer isso todos os meses com algum canal que você goste. Então se inscreva no meu canal esse mês, ou mês que vem, enfim. Se inscreve no meu canal de graça, vai me ajudar bastante. É só logar a sua conta da Twitch com a Amazon e pronto. Mágica acontece. E o último aviso, eu tenho um clube de literatura fantástica. Então caso você goste de ler livros de fantasia, vem comigo nessa. Em julho, a leitura está sendo Skyward, do Brandon Sanderson. E em agosto, eu ainda não sei, né, o que vai ser, porque eu vou fazer uma votação. Mas vou tentar escolher sempre livros do Kindle Unlimited, ou então livros com preços mais acessíveis. Então é isso, gente. Vamos lá mostrar todos esses livros. Me arrependi já de ter decidido fazer esse vídeo. E caso você se interesse em comprar algum desses livros, ou então qualquer outra coisa, comida, objeto, roupa, na Amazon, compre pelo meu link da descrição. Sério, sendo agora ou depois, no futuro, enfim. Quando você decidir comprar alguma coisa na Amazon, compra pelo meu link, que vocês me ajudam demais com a comissãozinha. E não vai pagar nada mais por isso, tá? Primeiro aqui é Jovens Talentosos e Negros. Então o texto é da Jamia Wilson, ilustrações da Andrea Pippins. Esse livro é muito bonito, gente. Eu não vou mostrar todos os detalhes, mas ele é cheio de ilustrações. E eu recebi da Plataforma 21, tem pouco tempo. Lindíssimo. Próximo aqui eu recebi é O Amor Raro. E esse livro aqui tem um depoimento de 10 famílias para personalidades como Bairro Cid Souza, Daiane dos Santos. E falam que o amor é o maior remédio em tempos difíceis, etc. Próximo, eu vou mostrar esses queridinhos, né? Eu vou mostrar as edições bonitas, as edições que eu amo depois. Eu vou mostrar a coleção da Zahar agora. 20 Mil Legas Submarinas, do Julius Verne, que eu acho que é ficção científica. O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Ó, todas as edições têm coisas bonitinhas. Eu mostrei com detalhes essas edições, gente, no meu vídeo de coleção da Zahar. A Béria Fera, Simone Bovoa... Não, Simone Bovoa não é. Madame de Beaumont e Madame Villeneuve. Não sei como pronuncia isso. Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Alexander Dumas. Peter Pan, do J. M. Barry. O Rei Arthur, do Howard Pyle. O Corcunda de Notre Dame, do Vitor Hugo. Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho. Louise Carroll. Contos de Fadas, Irmãos Green, Perrault, Anderson e vários outros autores. Aladdin, do Yasmin Ciel e Paulo Lemos. E o Quebra-Noses, Alexandre Dumas e Eta Hoffman. A Little Princess. Esse aqui é a princesinha em português. Do Frances Hodgson Burnett. É da Barnes & Nobles? Não. Puffin In Bloom. Annie of Green Gables. Lucy Montgomery. E da Puffin In Bloom, esse aqui é o último, que é Little Women. Louisa May Alcott. Mulherzinhas. Mulherzinhas, mesma autora. Só que edição diferente. Esse aqui é da Martine Claret. David Copperfield. De Charles Dickens. Tem dois livros. O volume 1. E o volume 2. Senta e chora, Aliasmin. Senta e chora. Que ideia mais horrível você teve. Sherlock Holmes, volume 1. Naquele boxezinho onde vem quatro volumes. Aliás, eu tenho que ler Sherlock, né? Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle, volume 4. Tá tudo fora de ordem, gente. Porque, né? Tá separado por cor, mista. Sherlock Holmes, volume 3. Laranja Mecânica, edição de colecionador 50 anos. De Anthony Borges. Aliás, abandonei esse livro. Jane Austen, com três livrinhos aqui dentro. Mansfield Park, Emma e a Abadia de Northfender. Caso você não saiba como é por dentro. O Diário de Nisha. Davira Hiram Nandani. Hex, de Thomas Oudhove. Isso aqui é terror. Olha, eu provavelmente esqueci de falar o gênero de todos os outros. Eu vou escrever na tela. Neil Gaiman, com mitologia nórdica. Perfeito. Golem e o gênio, da Eleni Wecker. O Pequeno Príncipe, Antoine Saint-Exupéry. Pra falar em francês, Yasmin. Ilha do Tesouro. Essa aqui é a edição do Instituto Mojo. Eu recebi deles. E, gente, essas edições deles são perfeitas. Eles têm todos os clássicos maravilhosos. Desse jeito aqui. Tem ilustrações. Tem muita coisa perfeita. Por que não é que eu não gostei tanto do livro. Robert Louise Stevenson. O Ciclo Mecânico do Tresault, da Genevieve Valentine. Gosto muito dessa capa. O Labirinto do Fauno, Guilherme Del Toro e Cornelia Funk. Edição perfeita. Lady Susan, Jane Austen. Leve-me com você, Catherine Ryan Hyde. Eu amo tanto esse livro. Anne de Green Gables. Lucy Mogue Montgomery. Só mudou a edição. Aqui é a Martine Claret. Martine Claret, como sempre, né, gente? Fazendo as melhores edições. Assim, umas edições perfeitas. Aliás, esse livro aqui também é da Martine Claret. A Cidade de Bronze. Eu amo essa capa. Da S.A. Chakrabort. Chakrabort. Morro dos Ventos Vivantes. Emily Bronté. Aqui temos uma duologiazinha. Emily The Strange. E Emily Duas Vezes Estranha. É do Hop Regers. Reger. Eu só li o primeiro. E esses livros aqui, eles são bem caros online. Tavam, tipo, R$50. Aí eu consegui comprar os dois por R$10, cada um numa feirinha de livros do shopping. Então fiquem atentos às feirinhas do shopping. Não subestimem. Coraline, de novo. No Gamer. Só que esse aqui é ilustrado pelo Chris Riddle. E é da Intrínseca. É um livrinho bem pequenininho aqui. Do Miserables. Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Só 1.600 páginas de puro amor. Mentira, puro sofrimento. Sherlock Holmes, volume 2. Eu encontrei. A vida compartilhada em uma admirável órbita fechada. Que é a continuação de A Longa Viagem na Pequena Planeta Oshu. E o terceiro livro, se eu não me engano, é... Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial. Eu decorei o livro. Eu decorei o nome do terceiro. Eu não tenho o terceiro ainda, mas eu decorei. Acho que é porque eu fico procurando o preço dele. Tá. Três livros aqui, gente. Eu ganhei de alunos. Porque eu dou aula de inglês, então eu ganhei de alunos. O primeiro é The Little Mermaid. And Other Fairy Tales. Então Pequena Sereia e Outros Contos de Fadas. Hans Christian Andersen. O cara que escreve os contos de fadas. Heidi. Da Joanna Spire. Esses aqui, talvez... Eu não sei se tem vídeo deles mostrando detalhes. Mas se não tiver, eu posso depois gravar um videozinho. E The Secret Garden, da Frances Hodgson Burnett. Perfeito também. Ah, e todos eles têm as... Os cortes. Ó. Prata, dourado e dourado. São lindos. Uh. Os melhores contos de fadas celtas. Então tem... São vários autores, né, gente? E celtas... Eu ainda não li, não sei nada do que se trata. E, enfim, como são contos de fadas celtas. Preciso, inclusive, fazer um projetinho pra ler esses livros. É... Tenho também os melhores contos de fadas nórdicos. Que é... Esses livros são todos da Editora Wish. Eles arrasam demais. E os melhores contos de fadas originais, né? Versões originais. Esses livros, gente, eles são livros, assim... Tipo... Luxo mesmo. Olha isso. Olha isso. Opa. Mas, assim, dá pra ver, né? Que tem ilustrações. Que eles são... Gente, são perfeitos. Apaixonadíssima. Valeu a pena cada centavo. Eu recomendo ficar de olho na Editora Wish. Eles vivem fazendo projetos no Catarse. E sai muito mais barato comprar pelos projetos do Catarse. Que depois ir lá na loja deles e olhar o preço dos livros. No Catarse, eu acho que eu paguei 40 reais por cada um deles. Mas lá na loja deles tava tipo 60 reais cada um. Eu paguei bem menos, sabe? Esse aqui é o dos nórdicos. Ele também tem esses detalhes. E os celtas, né? Opa, caiu aqui os... Ah, eles também mandam marcadores e cards. Então, lindíssimo. Lindíssimo. Ai, gente. Essa editora faz tudo, né? Editora Wish fazendo tudo como sempre. Beauty and the Beast. Another classic fairy tales. Outro conto de fadas. Esse aqui é Barnes & Noble. Edição. Essas edições em inglês, gente. Todas elas eu importo. Da Amazon mesmo. Meu Deus. Alice Adventures in Wonderland. Então, a nossa aventura de Alice no País dos Maravilhas. Tem os dois livros de Alice. E também outros livros e contos escritos pelo autor de Alice. Que é o Lewis Carroll. Essa edição perfeita, sem defeitos. Lindíssima. Tem algumas ilustrações. É Alice de novo, né? Mas essa aqui é a edição... É Puffin and Bloom. Agora, esse aqui é Puffin and Bloom. Puffin and Bloom é aquela que eu mostrei mais cedo. Aqueles livros. Bem diferentes, né? Mas essa aqui eu acho que seria tipo uma edição econômica. Não sei. E por dentro também, quando você abre... A capa dele por dentro eu acho mais bonita do que a jacket. É azulzinho. Azulzinho, meio clarinho. E tem ilustrações também. Perfeito. Mais Alice, então. Agora Alice Darkside. Darkside que pare de publicar, por favor, edições de Alice. Eu não consigo mais comprar. Então tem essa edição. Eu acho essa capa lindíssima. Eu acho que tem todos os elementos maravilhosos. E olha aqui a risada do Chessy. Enfim, essas edições da Darkside estão todas filmadas no vídeo lá da Darkside. Vocês que assistem. Que assistam. Alice de novo nessa edição. E agora tem Alice na edição da Zahar, comentada. Eu recomendo demais ler na comentada, gente. Bem melhor. Eu não acredito. Eu acabei. Eu acabei. Eu acabei. Gente, eu mostrei todos os meus livros capodiro pra vocês. Eu não acredito. Meu Deus. Agora eu que lute, né? Pra guardar isso tudo. Como é que eu vou dormir? Tá tudo na cama. Então é isso. Assim, se você gostou desse vídeo, por favor. Mesmo se você não gostou, deixa um dislike. Deixa um like. Enfim. Se inscreve no canal. Me acompanha no Instagram. Me acompanha na Twitch. Faço lives lá. E é isso. Até a próxima. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma